E o sorteio exclusivo desse vídeo é dessa AK-47 Imperatriz que eu peguei pra vocês. Pra participar do sorteio dessa Imperatriz é só deixar o like nesse vídeo e comentar. Pronto, tá participando. Deixa o like e comenta. E se possível, peço pra você se inscrever aí no canal também, mas não é obrigatório. O sorteio vai ser validado por comentário e like, ponto. Mas se você puder se inscrever aí, tamo junto. Vamos lá pro vídeo pra ver como eu ganhei essa AK e a faquinha, né? Que a gente ganhou uma faquinha também. Se liga. Estamos aqui agora no nosso queridíssimo CS.fail. CS.fail que está com novos jogos. Já até fiz um vídeo mostrando pra vocês um profit absurdo que eu fiz no Mines. Tem o Mines, o Defuse. O Battleship vai lançar em breve, que é PVP. O Crash, o Double, o Roleto e o Jackpot que já existiam. O Defuse, ele é tipo um aprimoramento. Você escolhe a porcentagem que você quer e ele vai e vê se você ganhou ou perdeu. Aí tem o multiplicador ali embaixo e tem como você escolher quantos porcento você quer multiplicar, claro. Quanto mais você colocar, maior é a sua chance. Só que eu gostei mais do Mines, velho. O Mines me agrada muito. O que eu vou fazer aqui, clã? Depósito. Vou usar o código de referência, Saulo, S-A-U-L-L-O, que me dá 5% de bônus no depósito. Então eu vou depositar 10 dólares, vai entrar 50 centavos de graça, por causa do código de referência. Porém, tem o promo code, Saulo também, que dá mais 35% de bônus. Sendo assim, 5% mais 35, 40% de bônus. Saulo, S-A-U-L-L-O, mais Saulo, S-A-U-L-L-O. E usando o fail no nick da Steam, 5 semanas com o nick tu ganha 15%, 4, 14, 3, 13, 2, 12, 1, 11, 1 dia, 10%. Perfeito? Então eu, no total, tenho 55% porque eu uso o fail no meu nick há quase um ano, velho. Eu vou depositar aqui agora por Pix. Mil reais no Pix. Vai entrar uma skin de bônus pra mim de 550 reais. Eu vou chapuletar e foda-se. Ah, aquele bug lá, eu prefiro recomendar vocês brincarem no euro, no dólar. Aquele bug lá ainda tá pra não se lascar, velho. É melhor ir pro dólar. E tá dando esse erro aqui depois do pagamento, tá vendo? Só recarregar a página aqui, voltar pro site, tá lá. Entrou 999,93 reais. Recarga feita com sucesso. O negócio do bug que o menino tá falando aqui, em real, tá vendo que aqui atrás do cifrão tem o número 5? Se você não se atentar e quiser colocar, por exemplo, 10 reais aqui, você não vai apostar 10 reais. Você vai apostar 510 reais porque tem um 5 aqui atrás, velho, que já vem do padrão. Por quê? Porque tá bugado a questão do... Tipo, tá sobrepondo, tá vendo? Tá sobrepondo. Por quê? Porque quando muda pra dólar, é 1 dólar, tá vendo? É 1 dólar. 1 dólar que dá 5 reais. Aí a gente muda aqui pra real, ele converte pra 5. Só que fica atrás do cifrão do RS. Então, por isso, pra brincar aqui no Mines, eu recomendo que vocês coloquem 1 dólar e faz a conversão na cabeça. Joga pra 5, converte pra 5 e já era. Guys, vamos brincar primeiro aqui com a nossa skinzinha de graça que eles deram aqui por ter usado o cupom SAULO no promo code e no referral code. Eu preciso deixar ela até 3.5x e eu quero mais aqui se lasca, eu já vou entrar logo agora. Não devia ter entrado agora porque acabou de dar um 15. E não dá pra tirar, eu tenho que tirar ela no 3.5, cravado. É, acabou de dar um 15x e eu coloquei. Mula, perdi o bônus. É o tal do mula, velho. Tá bom, agora a gente muda aqui pra dólar. E vamos no Mines. 1 dólar com 3 bombeta. Vamos. Ai! Tá, a gente precisa de uma estratégia, velho. Mano. Nossa. Calma. Ah, essa estratégia aqui que a gente usou na última vez, ó. E a gente fecha isso aqui, ó. Ah, não! Caralho, já ia ser um 39x, velho. A gente já ia fazer 1 dólar e virar 39. Vamos, 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 vamos. Ai! Qual vai ser a meta? Dobrar, né? 2 mil a gente para. A gente conseguir fazer 400 dólares aqui, a gente para. Basicamente, o que que a gente tá brincando aqui é pra fazer com que as bombas estejam nesses lugares aqui, ó. Nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Ó, a gente quer que as bombas estejam nesses lugares aqui, ó. Tá ligado? A gente basicamente quer que as bombas estejam aqui, só que nas próximas rodadas. As 3 bombas tem que estar nesses lugares aqui, velho. 8 slots pra 3 bombas. Mano, as 3 bombas estão aqui, velho. Existe esse mundo? Caralho, mano. Guys, já tá dando pra gente sacar 39, a gente já fica no lucro, tá ligado? O próximo clique nosso já joga pra 63, mano. Só pra vocês terem uma noção, se a gente acertar tudo, é 2.300 dólares. Mano, que medo de colocar ali no pegar e ver que, tipo, a minha teoria tava certa, saca? Onde eu iria? Mano, eu ia fechar essa linha aqui, velho. Eu ia dar mais 3 cliques. 1, 2, 3. No 1, 2, 3, já ia fazer 1 dólar e virar 223 dólares. Eu ia fechar essa linha de cima. Mano, já tá dando pra pegar 63, velho. Mais um clique é 111, mano. Mais um. Eu vou morrer. Peguei. Não! Meu Deus! Puta que pariu. Era 220 dólares. Pode é que gastar 60 tentativas aqui é fácil, tá ligado? Talvez a gente devesse ter continuado, né? Ai. Caralho, agora pra gente chegar naquela situação que a gente tava na cara do gol vai ser complicado, velho. Não! 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 Não vou mudar a estratégia. Eu só vou mudar a estratégia quando der certo. Tá lá. Posso pegar 39, eu posso continuar. Uh! Mano, eu iria aqui e aqui só. Aqui e aqui. Mas o medo... Ó, aqui ia dar bom, mas aqui eu ia me fuder. Tá bom. Garantimos aqui 60 dólar. Aqui eu ia me fuder. Perfeito. Agora a gente muda a estratégia e a gente inverte o lado. Caralho, deixou nós na situação de novo, hein? Deixou nós na situação de... Aqui. Ui, meu Deus do céu. Caralho! Saca de novo só. Mano, eu iria aqui. Mas eu já peguei. Ó! Legal! Legal, legal. Agora a gente volta pra outra meta. É aqui, ó. Hum! Aqui a gente tá fazendo a cadeia nas bombas, entendeu? Tô colocando elas na cadeia, na jaula. Mano, não tem bomba nessa porra, não. Não tem alguma. Caralho, de novo não tinha... Porra, aqui nunca tem bomba, então, velho. Irmão, se a gente fechar isso daqui, é a estratégia perfeita. E a gente vai pra 557 dólar, velho. Essa estratégia que a gente tá fazendo, que é, tipo, colocar pouca grana e ir até muitão, a gente vai perder em 99% das vezes. Porém, quando ganha, é um lucro legal que compensa tudo, entendeu? Nossa, eu fui 10 dólar agora, sem querer. Eu ia aqui, aqui, aqui... Eu ia perder de qualquer jeito. Deixa eu voltar pra um dólar aqui, velho. Eu coloquei 10 dólar, cliquei aqui em cima aqui, velho. Vou tentar a estratégia do intercalado. Vamos ver se vai. Nunca vai, né, velho? Do intercalado é ruinzão. Ó, mano, eu tô achando que tem 3 bombas aqui ou 3 bombas aqui, velho. Não! Nossa, eu acertei duas das bombas. Caralho, mano, eu acertei duas. Puta que pariu! Não. A gente tem 60 tentativas pra voltar pra banca inicial. Tá ligado? A gente pode pegar aqui agora e voltar pra mais de 300 dólares, tá ligado? Calma, vamos na calma. Eu até pensei agora aqui na minha cabeça em aumentar pra 2 dólares. Mas vamos na tranquilidade. E, mano, essa daqui... Se eu chegar no 60x, eu não vou pegar. Eu vou arriscar pra 100x, velho. Eu vou arriscar pra 100x. Basta eu chegar. Se eu chegar, eu não vou ser cagão. Não vou ser cagão, velho. Eu vou arriscar pro 100x, mano. Porra, mas 60x já tá legal, né? A gente já volta pra 320, clã. E agora? Vou ter que cumprir com a minha palavra. Vamos, já cliquei em pegar pra não correr o risco de mudar de ideia. Vamos, porra! Mais um clique e era 223, velho. Ó, pra nós chegar na nossa meta de dobrar aqui... 26 dólares. É o famoso aposta pouco, arrisca muito. Entendeu? Esse método que eu tô usando de aposta aqui é o aposta pouco, arrisca muito. Aposta pouco, arrisca muito. Caralho. Mano, eu iria nessas três aqui, ó. Toma, toma, toma. Ó. Bom, falta 3 dólares agora pra gente concluir nossa meta. Olha lá. Ué. Ah, é porque quando eu aposto um... Agora foi. Agora foi, velho. Tá lá. Segundo dia seguido, eu consigo fazer isso, ó. Eu já postei até um vídeo no canal, ó. Postei um vídeo no canal ontem. Onde eu consegui fazer mil reais virar dois mil. Hoje, novamente, mil reais virou dois mil, velho. Já vamos escolher o que a gente vai pegar. Ah, nós mudamos aqui pra real. Dois mil e oitenta e sete reais. Mercado de skin. Podemos pegar qualquer uma dessas, mano. No último vídeo, eu peguei essa Flip Tiger Tooth, né, pra vocês. O que vocês acham de agora eu pegar uma... Hum, vamos ver. Uma Bowie Fade de dois mil reais. Não, pegar skin pra sortear de sorteio relâmpago pra vocês, men. Atalon? Vocês acham a Atalon mais good? Mano, de um em um dólar, a gente chegou em uma Atalon, velho. M9. Porra, um sorteio relâmpago de uma M9. Ia ser o fino. Por mais que é uma escorte de... Tá bom, mas é uma M9, velho. Acho que eu vou de M9. Inventário. Ó, tem como vender. Caralho, mudou até o sistema de withdraw deles, ó. Ó, inventário. Você clica aqui, tem como você mandar pra vender, ó. Sell. Retirada. Coloque o trade link. Coloca, enter trade link, withdraw. Ó. Já foi? Status. Sua retirada está sendo analisada. Isso levará até 15 minutos. Aí, mano. Ah, lá ainda sobrou 125 reais que dá pra gente tentar pegar outra skin pra vocês, mano. A gente pega uma um pouquinho mais barata pra sortear nesse vídeo. O que vocês acham? Ó, a gente tem 24 dólares. Tenta fazer um... Vamos ver até onde que a gente consegue chegar. Caralho, já foi bomba de primeira. Aí, chat. Vocês decidem. A gente arrisca pra tentar pegar uma melhor pro chat ou a gente mantém 30 dólares, tá legal? É pra sorteio pra esse vídeo. Eu ia fechar essa linha aqui, ó. Ia pra 13, 18, 26, 39. Eu ia fechar essa linha aqui, até 39. Mas eu vou pegar. Ó. Tá vendo? Agora, né? Coloca aqui, ó. 0,29 centavos. É mais arrisca, tá ligado? Tá bom. Vamos pegar uma skin aqui pra vocês, velho. Vamos pegar uma skin aqui pra vocês. Coloquei em real aqui, ó. 156 reais, velho. AK Imperatriz, né, clã? AK Imperatriz, né, clã? É. AK Imperatriz pra vocês aí, então, clã. Ó, tá esperando o vendedor aqui e tá esperando o vendedor aqui. Pisa boa. Ah, chegou a Imperatriz já as suas, ó. Veio com 4 adesivos do Guardião Mestre. Vale 150 reais. Quem quiser participar do sorteio dessa AK 47 Imperatriz de 150 reais, é só deixar o like nesse vídeo, comentar e, se possível, se você quiser, se inscreve no canal. Fechou? Então, é só deixar o like no vídeo, comentar e se inscrever no canal, se você quiser. Não é obrigatório. Se você falar, porra, Salton, tu não merece a minha inscrição, não. Vai tomar no... Não se inscreve. Agora, se tu falar, porra, gostei de você, cara, se inscreve. Deixa o like, comenta e, se possível, se inscreve. Você já vai estar participando do sorteio dessa AK 47 Imperatriz de 150 reais. Agora, é só a gente esperar também chegar. Chegou. Chegou, tá aqui, ó. Essa M9 aqui, eu vou fazer sorteio relâmpago pra galera da live. Ela vale 2.339 reais. Ela vale mais do que tava falando lá. Coisa boa. Vamos ver ela no jogo, um inspecionário no jogo. Tá barato demais. Tá lá. Float 0.35. A skin não ajuda muito, mas é uma M9 top de linha. Coisa linda aí, ó. Toma. Sorteio relâmpago pra vocês dela. M9, pra mim, se enquadra na segunda faca mais top do jogo. Butterfly M9. Na minha opinião. Vamos ver a AK de vocês também? Aí, ó. Essa AK 47 aqui. É muito linda essa AK. Esses adesivos combinaram, né, velho? Deu uma combinada. Esses adesivos combinaram. Ficou bem top. Mas, manos, esse foi o vídeo. Então, se você quiser entrar aí no CS Fail, o link tá na descrição. Usa o código de referência Saulo, que vai dar 5% de bônus. Usa o promo code Saulo também, que vai dar mais 35% de bônus. Somando 40% de bônus. Entrando pelo link, eu acho que você já vai pro cupom Saulo, que vai dar 5%. Mas, se não for, você coloca lá. S-A-U-L-L-O. Fechou? E aí, no 35, você tem que escrever manualmente mesmo. Nunca vai automático. Inclusive, toda vez que você depositar, você tem que fazer isso. Ó, eu depositei. Ele some. Aí, tu vem aqui e coloca. Saulo de novo. S-A-U-L-L-O. Ele vai entrar novamente aqui. Fechou? Então, código de referência Saulo, promo code Saulo também. Fechou? Então é isso, meus lindos. Participa do sorteio exclusivo do vídeo de hoje. Foi um vídeo maravilhoso. Novamente, segundo vídeo em sequência, que eu faço mil reais virar dois mil. É uma metinha boa, né? Dobrar. Normalmente, a gente gosta de fazer, porra, mil virar dez mil, não sei o quê. Mas eu acho que essa é a direção que eu tenho que levar a vocês, velho. Dobrou o valor que você depositou, já saca. Não tenta fazer muita loucura, não, que é muito arriscado. Fechou? Um abraço, meus lindos. Fica com Deus. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Comenta. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, bem! Tchau! 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 Obrigado.